50 quilos de dinâmica Desfachados do antigo blues Perna, boca, olhos e cabelo A pele branca e o olhar azul Conta tudo contra ela mesma Contra a costuína, contra a mão Contraindo o corpo, contra o meu Fazendo amor como contradição Ninguém se cura Pra ter o evo Essa criatura É totalmente wrong Sem compostura Pronta pra dar show Uma figura Completamente rock and roll Bicho bravo, todo imprevisto Com meu ódio e vomita amor Transparente como um espelho Emocional como um computador Com o vidro ascorro e respiro Pedra dentro do seu coração Nunca pode ser levada a sério Completamente rock and roll Yeah Ninguém segura É totalmente rock and roll É totalmente rock and roll Completamente rock and roll Que é isso, bebidos 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 E se foi pedir Eu quero mais Você a noite inteira Não sei, me deu comer Eu quero mais Vamos lá. Vamos lá. E dou graças a Deus que eu estou vivo. Almoço com a mamãe, o telefone toca, eu quero de novo. Você é a noiteira, não sei, me deu cober, eu quero mais. Você é a noiteira, não sei, me deu cober, eu quero mais. Não sei nem teu cober, irá nem verá, não tem pra ninguém, é mais, é mais. Eu quero mais, eu quero é mais. Não sei nem teu cober, irá nem verá, não tem pra ninguém, é mais. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me limitei daquela vida vulgar, que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço, existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber. Fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia eu vou me telefonar, pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto um prazer. Que sei que eu sou, de estar onde estou, agora só falta você. Agora só falta você. Ei! Tchau! 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 Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Muito boa noite, muito boa noite, gente Boa noite, Ronaldo e os Impedidos Muito feliz pelo convite Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Sá Eu tô muito feliz de estar aqui hoje E ó, só musicão Já tô super empolgada Pro que vem por aí E eu queria apresentar pra vocês a galera, gente Que time incrível essa banda forma Ronaldo, pra vocês Bebida minha Bebida que eu vi crescendo meus braços Isso mesmo Que coisa linda Nosso vocalista incrível Fares Júnior, nosso guitarrista É bebido? É menino O Tico Riso Que também é nosso guitarrista É bebida Não sei, você me conta O Kid, que é nosso baixista E a Nina Para pra gente Nossa baterista Nina Para Time das mulheres aqui, hein? Super representadas pela Nina Porque essa toca muito Ronaldo Fala, bebida Pode ficar com vocês agora Continua tocando o musicão pra gente Fala com o Dindo Fala com o Dindo Fala com o Dindo Gente, o Ronaldo é meu padrinho Vocês acreditam? Nós vamos ter mais uma surpresa hoje aí também, hein? Vai ter surpresa? Parece que meu menino vai Será? Vai apresentar com você aí É isso, meu bebido? Será? Será que ele tá aqui? A mamãe foi trocar a fralda dele Ah, a mamãe foi trocar a fralda? Foi, foi Era assim, né? É um empate Traz o bebido aqui Traz o bebido pra gente Era assim A gente tinha que trocar a fralda Olha quem veio Distanciamento Cotovelo Cotovelada Aqui Ah Manda um beijo aí Opa, um beijo aí pra galera Que tá assistindo aí Tamo junto Um beijo, meu bebido Ó Você e o Mateuzinho São os bebidos do papai Os bebidos do papai Fugiu, gente É, é assim Fugiu Eu queria aproveitar essa deixa Pra convidar vocês A contribuírem com a nossa live Contribuírem com os nossos músicos Que devido a essa pandemia Não tão podendo fazer shows Enfim Eu queria convidar você A apontar a câmera do seu celular Pro QR Code Que tá aqui no rodapé E fazer uma contribuição Tá bom? Eu conto muito com a ajuda de vocês pra isso Essa pandemia travou o mercado musical Pra quem faz shows Então eu conto muito com a contribuição de vocês Que é extremamente importante E agora vamos de música Né, Ronaldo? É isso aí Lembrando também Que o pessoal que contribui Pando a minha surpresa É, e eu tenho uma camisa guardada aqui Bebida Aninha Menina Aninha Menina Kiko Menina Juninho Menina Parai Menina Kid Vocês vão gostar Essa é a surpresa pra vocês Surpresa? Bora então Vamos de música Que depois a gente continua com as surpresas Quis evitar seus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade Fico à vontade então Acho que é Bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando um certo alguém Cruzou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar Sem jeito Mas não deixo De seguir A tua aparição Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar E ter a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir É melhor não resistir E se entregar Inspiração Pra tudo que eu viver Pra tudo que eu viver Que eu viver Que eu viver Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar E se entregar Que isso bebidos? Coisa linda Vem ser feliz na live Dos roqueiros Dos rodados de pedido bebendo A live dos monstros Fazer um projeto maravilhoso Pra que todo mundo possa ficar Fora os jogos Porque quando tem jogo Tem aquela aglomeração Mas fora também Vai ter uma área específica Pra quem gosta de rock E vocês vão ouvir lá Pra Ronaldo os impedidos também Bebidos É isso Tchau Prisioneiro do vício, da conquista Perito em atimanhas de amor Mil histórias contadas com mentiras Mais uma história dentro do seu coração Sempre sobe sem deixar vestígio Cuidado com o Gettler Cuidado com o Gettler Cuidado com o Gettler A procura de corações apaixonados Presas fáceis, mulheres cheias de ilusões Mil histórias contadas com mentiras Mais uma trans, um topel pra sua coleção Sempre sobe sem deixar vestígio Cuidado com o Gettler Cuidado com o Gettler Cuidado com o Gettler O Gettler Cuidado com 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 o Gettler Música Que isso, hein, Ronaldo? Que isso, gente? Só musicão. E agora eu queria lembrar vocês da contribuição. Hoje eu vou encher o saco de vocês aí de casa pra apontarem o celular aqui pro Rodapé, que tá o QR Code, e contribuírem na nossa vaquinha pra ajudarem os músicos, tá? Que não estão podendo trabalhar nessa pandemia. Eu tenho certeza que a sua contribuição vai fazer toda a diferença nesse momento. Eu tô de olho já no chat do YouTube, de olho no que tá acontecendo, e nos próximos intervalinhos que eu aparecer aqui pra vocês, eu vou mandar um beijo. Então você manda o seu nome aí pra gente mandar mensagem pra vocês, pro Ronaldo, pra galera mandar mensagem pra vocês, um super beijo, um abraço. Então vai mandando aí mensagem pra gente, vai interagindo, curtindo, deixando o seu comentário, que isso também é muito importante pra gente, tá? Eu queria lembrar vocês que todos que estão participando da nossa vaquinha estão concorrendo a diversos sorteios que os nossos patrocinadores ofereceram pra gente alguns prêmios. Inclusive, já já eu revelo pra vocês que prêmios são esses. E pra agora, eu tenho uma super convidada pra apresentar pra vocês, uma super amiga da banda, que é a Patrícia Carmin. Ela é conhecida como Camin. Patrícia Camin, que é super conhecida. E ela vai cantar aqui com a gente, vai fazer uma super participação. E, inclusive, ela já participou de alguns discos da banda, inclusive do Passaporte Falso, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então eu vou deixar com vocês agora, Patrícia Camin e o Ronaldo e os Impedidos. Prazerzão estar aqui com vocês. Bora lá soltar a voz. He left no time to regret He left no time to regret He is a quit And say, oh, save it He, he, he He, he Am I He, he Yeah, might is right He always time Oh, my guy He, he He, he You and back to what You know So A move For all That we went through E eu acabei de fazer um problema E meus olhos são set E eu vou voltar para a vida 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 E aí You go back to old and I go back to old guitar solo Oh, we only say goodbye, goodbye to old I tell you a hundred times You go back to old and I go back to old We only say goodbye, goodbye to old I tell you a hundred times You go back to old and I go back to old Black And I go back to old 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 and Tem mais uma? Manda mais uma pra nós. Vamos fazer mais uma? Mais uma? Vamos fazer uma juntos? Uma juntos, por favor. Vamos lá? Você que tá aí em casa? A produção falou assim. Doi. Ronaldo, você sai. Vai entrar a patativa. Bebida. Bebida. Agora, eu vou cantar com você. Vai. Vai. Vem. Vem. Eu tô parecendo ele com esse cabelo. Nossa senhora. Vem. Isso aqui sem pomada, sem nada. Isso aqui ficou uma desgraça. Me acharam aqui no fundinho da sala de novo. Eu passei álcool gel na mão, no cabelo. Quer dizer, cabelo não, na careca. Não, eu tô quase igual. E quero agradecer. Porque aqui é a família, Ronaldo e os repipidos. Quem vai começar? Sou eu? Sim, senhor. É o que tava no ensaio? É. Então, vai. Você sabe que eu posso ser o meu amor, baby. Eu posso ser o meu amor. And broken my heart, as can't take my way. I need your lover, girl. Say what do you want My dreams, my dreams What make you love Do you hate Cause I love Do you have that love Oh, I'll never be the gristler But I should try again Never say goodbye I need your love, girl Oh, I'll never be the gristler But I should try again Oh, I'll never say goodbye I need your love Oh, I'll never be the gristler Oh, I'll never be the gristler Say what do you want My dreams, my dreams Is it you? I want to make you love Do you have that love Do you have that love? Oh, I'll never be the gristler But I should try again I'll never say goodbye I need your love, girl Oh, I'll never be the gristler Oh, I'll never be the gristler Oh, I'll never be the gristler Oh, I need your love I need your love Oh, I'll never be the gristler Love Meu Deus, maldita produção. Mardita, mardita. Mardita produção. O que é? Meu menino. Meu menino. Menino do papai. Queria primeiro parabenizar os 25 anos. Muita história, hein? Pô, acompanhei de perto demais. Adoro as músicas, enfim. Você vai arrebentar papai, bebendo. Estou feliz já aqui. Você não pode fazer isso. É você, Aninha. Vocês arrebentam o papai. Cadê seu irmão, aquele cavalo? Já, já eu chamo ele aqui, então, pra gente. Matheus! Eu chamo ele assim. Já, já ele vem aqui. Bom, estou muito feliz de estar aqui, de acompanhar e tudo mais, de estar com vocês aqui. Mas agora... Vai falar dos nossos parceiros. Depois, já, já. Vamos puxar os parceiros também. Então, deixa eu chamar você assim, ó. Luca! Isso aí dá até medo. Aí eu chamo o Matheus. Matheus! Quando eu ouço isso aí, dá até medo. Dá até medo. Bom, agora aí, ó. Vou puxar pra rapaziada do chat. Vai no chat! Tô de olho aí, rapaziada. Manda aí, manda, manda. Ó. Manda, manda, manda. O que eu... Eu tava lendo aqui, tava dando uma lida. O que eu mais gostei aqui também, que eu vou comentar. Queria agradecer a produção aí. Estão falando muito bem do som e tudo mais. Da rapaziada. Além da banda também, da produção. Gostei também... Ó, vou ler aqui um que eu gostei também. Cadu Castro. Que bandaça. Juninho, mestre das cordas. Já foi direto pro Juninho aí. Ó. Lembrando que tem Juninho, Tico e agora chegou o Goi, hein? Meu Deus. Três guitarras no palco, mim. Já vou puxar a parte também. Vou puxar essa parte também, rapaziada. Ó. Comentário da entrada triunfal também. De todos, da banda em si. Edson Peixoto. Comentário... Até comentário aí também. Quando será que vai pro... Lá pra Arena. Como é que vai pro... Como é que vai ser? Lá com camarote, Fielzone e tudo mais. Bem lembrado, hein, Luquinha? Vai ter uma parada aí. É que agora estamos nessa pandemia com a vacina. Você sabe disso, né? Com certeza. Aí o seu pai é chato, né? Porque eu fico, não vai, filho. Segura. Fala pra Bia pra não sair de casa. Sua namorada. Não pode falar que você tá namorado? Eu acho que pode. Tá aí também. Tá todo mundo assistindo aí online. E agora a gente tem que segurar o Matheus, né? O Matheus é o mais novinho. Tem que segurar o Matheus. Ele fala, não, pai. Eles ficaram em casa a semana toda. É mentira! Vai, Luquinha. Olha isso aí. Bom, que eu gostei também. A rapaz já tá interagindo bastante aí no YouTube. Tá comentando. Além do som, falando, parabenizando a banda também. Desse tempo todo. E essa camisa que você tá aí, velho? O pessoal não falou nada dessa camisa. Você gostou da camisa aí, irmão? É porque eu ganhei uma só e você pegou, né? E o seu irmão tá sem. Cadê o pessoal da Nike pra mandar mais? Perdeu, Ronaldão. Perdeu. Essa aqui é minha. Agora, ó. Já já eu volto com o YouTube. Agora eu vou passar pra vocês. Vou voltar. Pro Ronaldo e os Impedidos. Com o Marcelo Raveli e Sérgio Segonha. Já volto, hein? Que de Segonha não tem nada esse bandido, hein? Meu Deus. Não pode beber. Beijo, filhão! Beijo! 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 Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro de nenhum segundo Vai! Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei um jantar Fiz de promessas Fiz de promessas toda sincera Amor eterno eu ia dar pra ela Falei de amor e do timão Me diz que eu paguei um jantar Eu não me lembro nem do lugar Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro nem do segundo Eu não me lembro nem do lugar Fiz de promessas todas sinceras Amor eterno eu ia dar pra ela Falei de amor e de paixão Se buscar só eu te vi de paixão Eu não sei O nome dela Eu não sei O nome dela Eu não sei O nome dela Eu não sei 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 qual o nome dela Eu não sei, 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 o nome dela O nome dela Qual o nome dela? O que é isso, bebidos? Papai não aguenta assim, hein? É sobrinha, é filha, é todo mundo, é mulher ou irmã? Pensa a fé Ei! Essa é nova, é? Vai! Vai, do... Foi vivendo dessa maneira Fazendo música Jogando bola Que aprendi a brincadeira Fazendo música Jogando bola Como todas as crianças Que nada sabem Que sabe tudo Que aprendi a brincadeira Fazendo música Jogando bola Só queria alegria Era de noite Era de dia Fui brincar de aprendiz Saquei a vida E sou feliz Foi vivendo dessa maneira Foi vivendo dessa maneira Foi vivendo dessa maneira Que aprendi a brincadeira Que aprendi a brincadeira Fazendo música Jogando bola Só queria alegria Era de noite Era de dia Fui brincar de aprendiz Saquei a vida E sou feliz Fui留言 Fui 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 E aí Foi vivendo dessa maneira Fazendo música, jogando bola Que aprende a brincadeira Fazendo música, jogando bola Fazendo música, jogando bola Fazendo música Ronaldo e o ZBD Ronaldo Eu tenho que falar o nome de vocês Tudo, eu gosto de... É... Não, fala, pode falar É isso aí Fale, Júnior Fala, bebendo É... Queria falar aqui pro pessoal que tá assistindo Que essa aqui é praticamente a banda que gravou o primeiro disco Isso Marcelo Raveli Sérgio Cegonha Ronaldo Giovanelli Fari Júnior E Tico Riso O Kid entrou há pouco tempo O Wagner Love veio depois, hein? Mas a gente vai mandar um abraço especial Espero que ele esteja assistindo Por favor, né? Pro nosso baixista aí Eduardo Bolinha O menino mais lindo desse mundo Deve estar assistindo a gente aí Está morando em Londres agora, né? Está em Londres, me lembro Levendo a gente Tomando muito chá Eu não sei, tá pegando ônibus errado lá, hein? Ônibus errado de dois andares é melhor, né? Fazer mais uma música do primeiro disco Eu tive uma informação aqui agora do Raveli Que o Bolinha não é lindo Ele é fofo Você é fofo Você mora aqui Bojaina Ele deve estar uns cinco anos já Morando nos Estados Unidos, na Inglaterra Não aprendeu a falar inglês aí Ah, está falando inglês assim de paciência Ele não fala mais nenhuma língua Esqueceu o português E não aprendeu o inglês Não, e o pior é que é verdade Vamos lá Se inscreva no canal Tudo aconteceu, tão de repente era eu, mas eu não tinha ninguém ali Começou a escurecer, fiquei com medo, saí correndo e me perdi Apareceu na minha frente uma figura transparente Só percebi que era gente porque tinha ouro no dente Oro 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 no dente Não fiquei ali pra ver, logo me pus a correr Pois não sou fogo nem nada No meio da escuridão, eu já fui queimando o chão Caí numa cruz virada Tido do meu lado, apareciam aquelas coisas transparentes Só percebi que era a gente porque tinha ouro no dente 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 Não fiquei ali pra ver, logo me pus a correr Pois não sou fogo nem nada No meio da escuridão, eu já fui queimando o chão Caí numa cruz virada Tido do meu lado, apareciam aquelas coisas transparentes Olhei bem fundo e percebi que todas tinham ouro no dente 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 Demorou, Aninha! Quero ouvir também, tenho certeza que a galera também tá afim. E é o seguinte, eu queria muito agradecer, aproveitando, falando do Timão, o pessoal da Fialzone, o Léo Riso, que com certeza tá aí com a gente, queria mandar um abraço pra ele. E queria falar pra vocês daquela lembrança da contribuição, que também é muito importante. A live tem uma grande importância de lembrar vocês da contribuição que é extremamente necessária nesse tempo de pandemia pra ajudar os nossos músicos que não estão conseguindo fazer shows e tudo mais. E eu queria também lembrar vocês que quem participar da nossa vaquinha vai estar concorrendo a um super sorteio oferecido pelos nossos patrocinadores, que já já eu vou chamar o Lucas pra vir falar com vocês sobre todos os nossos patrocinadores. E ó, eu quero aproveitar pra chamar aqui, pra gente continuar com o Ronaldo e os Impedidos. E eu também quero aproveitar pra falar pra vocês que, além do sorteio, tem a surpresa que o Ronaldo prometeu. E tem muita coisa pra acontecer ainda na live. Então, fiquem aí com o Ronaldo e os Impedidos. Verdade, Aninha. Ô, Thiago, você não fez nada até agora. Pega a minha camisa lá no carro, que eu vou mandar uma camisa, nós vamos fazer o sorteio dessa camisa também. Tem uma camisa aí que vocês vão gostar, velho. Aí eu vi vantagem. Aninha, fez parte da história e você sabe disso, Impedas. Aqui e agora. O Ronaldo é assim. É nóis! Tô chegando de viagem Com passaporte falso, fora da lei. Um bandido foragido, de uma terra tão distante, que eu já nem sei. Tô clicando para a festa, quero aprender a dança. Quero dançar, quero ver quem é que presta, quando a folia começar. Tô chegando de viagem Com passaporte falso, fora da lei. Um bandido foragido, com um passado escrito, não dá pra esquecer. E o meu crime desde o início, foi ter o vício de querer ver você. Dando arma pros seus filhos, que dão o sangue e o ouro pra sobreviver. Gostei muito de te conhecer Tô ficando por aqui Esse é o meu lugar Muita história eu tenho pra contar E eu ainda quero ver Essa terra me olhar Tô ficando para a festa Quero aprender a dançar Quero dançar Quero ver quem é que presta Quando a folia começar Gostei muito de te conhecer Gostei muito de te conhecer Gostei muito de te conhecer Um bandido foragido De uma terra tão distante Gostei muito de te conhecer Tô ficando para a festa Quero aprender a dançar Tô chegando de viagem Com passaporte falso Gostei muito de te conhecer Ronaldo Você não é fraco não A Laila também saiu de casa Acabou o vírus Você tomou a vacina Você saiu de casa Meu Deus Ó Mostrar para vocês aqui Aqui vai para sorteio também Onde você estiver Nós vamos mandar para vocês Entra aí o negócio da vaquinha Que nós estamos fazendo aqui Para fazer essa live funcionar E eu vou mandar para você Não só uma Duas Cabeção você falou duas Três Três essa daqui ó Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos mandar Vamos mandar Aninha Vamos mandar Vamos mandar O cabeção fala Aí fala só uma Dividido Vamos mandar Vamos mandar Ó Tico como é que fala pra gente? Vai ter mais música agora? Vai Música boa Então manda aí pra gente Manda aí pra nós Agora É pra chorar um pouquinho Você que Foi pra Libertadores E voltou Igual Corinthians Seja bem-vindo Música 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 Teu desejo Te fica sócio Música Música E não tem ninguém Para sonhar Música Seu corpo no espelho Música São tantos carinhos Música E aquela vontade É verdade de te amar Música Nossos corpos vão molhar Música Música Na mais forte sensação Música Música Sem você não vai dar mais, não vai dar. Não sente o desejo, que fica sozinho, e não tem ninguém para sonhar. Seu corpo no espelho, são tantos carinhos, e aquela vontade de te amar. Nossos corpos vão olhar, na mais forte sensação. E eu nem posso acreditar, mas sem você não vai dar mais, não vai dar. Não tenho medo, conheço todos os seus segredos. Vou te encontrar um dia por aí, e te amar. Não tenho medo, conheço todos os seus segredos. Vou te encontrar um dia por aí, e te amar. Não tenho medo, conheço todos os seus segredos. Vou te encontrar um dia por aí, e te amar. Não tenho medo, conheço todos os seus segredos. Vou te encontrar um dia por aí, e te amar. Não tenho medo, conheço todos os seus segredos. Que noite gostosa de sábado, podia ter todo sábado, né? Vamos encher o saco do Ronaldo, para ele fazer live todo sábado, com o Ronaldo e os Impedidos? Por que não? A cara dele para a gente aqui. Eu não estou aguentando. Gente, vamos lembrar da contribuição? Pega o seu celular agora, abre a sua câmera, e aponta no QR Code, que está aqui no rodapé, e faz a sua contribuição para os nossos músicos, que não estão podendo trabalhar nessa pandemia. Vamos ajudar eles, vamos contribuir, porque é muito importante, nesse momento, a sua contribuição. E, gente, eu estou de olho no chat, e eu estou vendo que, assim, vocês estão mandando mensagem, estão dando parabéns para a banda, mas vocês não estão contando para a gente de onde vocês são. Eu quero saber de onde vocês são. Eu vi aqui que tem uma galera de Mojiguassu, que mandou mensagem para a gente. Então, super beijo para a Mojiguassu. E você que é de outras cidades, de outros lugares, vem mandando mensagem para a gente, vem contando para a gente de onde você é. E, ó, agora a gente vai receber uma pessoa muito especial. Ela participou do The Voice 2012, e eu acho que vocês já sabem quem é só por essa introdução. Gente, além de linda, ela é carismática e, assim, tem um talento surreal. Eu quero apresentar para vocês essa mulher incrível. Eu quero que vocês recebam aí da casa de vocês, com muito carinho, Sandra Ronda. Obrigada. Vamos lá, vamos fazer um blues de uma cantora chamada Alana Miles. Fala, Marcia. Vamos lá, vamos fazer um blues. Mississipi, the middle of a dry spell Tim Rogers on the big trunk up high I'm standing with a bay bait on his shoulder The sun has set to look my last ink in the sky I can see how to move everything Always wanting more, here they're longing for Look forward when I'm near the time Look forward when the slow southern sky You're a religion that I'll bring on to your knees Look forward if you please Up in Memphis, the music's like a hitler White lightning, bouncing, driving wild Mama's baby in the heart of every school girl So love me tender, live and cry at 9am The movie was a scene, so sweet and true Always wanting more, here they're longing for Look forward when I'm near the time Look forward when the slow southern sky I'm a religion that I'll bring on to your knees Like the love that it could be Every word and every song that I sing Is for you And the flash it was gone It happened so soon What could I do How do you tune in? Black COVID when I'm near the star Black COVID when there's slow star% If you wanna lie Black COVID when the slow star is down Black COVID when the slow star is down A new religion that I'll bring on to your knees Like a poet, if you please Like a poet, when I need you a man Like a poet, with a slow southern style A new religion that I'll bring on to your knees Like a poet, if you want If you please Come on! If you please Yeah, Kizzy! I'll bring on to your knees Hmm, is it to call him back? Is it to call him? Ele? Como é que chama? Ronaldo! Vem aqui, Ronaldo! Igual ele faz com os filhos dele! Bate o pé e chama! Ronaldo! Aqui agora! Igual ele faz com os meninos! Por acaso isso que você está bebendo é água? Não, é álcool gel Álcool gel? Pô, ia pedir água para você, me dá um gole de água Sander, é uma mistura Isso é coisa de mamãe É conhaque de alcatrão com o São João da Barra Tudo isso é para provar que é ao vivo É ao vivo, tem que ser assim Tudo ao vivo Ah, está gravado Que voz, hein, Sandra? Socorro, coisa mais linda Eu dei dois reais para ela falar isso Ela deu dez, dois não E um saco de arroz E um saco de arroz, porque o arroz está caro Vai, Ronaldo, vai, Sandra Arrasem aí para a gente O que a gente vai cantar agora? Eu estou com medo, porque o Juninho falou Olha, eu vou fazer aqui, não sei o que Não é lá, é ré, mim, não sei o que Você vai ter que entrar no chão, né? Ronaldo Vai dar certo Vai dar certo Uh, uh, uh 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 Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Torei, baby. Torei, baby. Torei, baby. I guess I should've given another name and started breaking all this card. But he can beckon, go make honey. Cause the other guy's too far. I may give him a try. And he makes me come alive when he says. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Everything will tonight. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Tell me, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Help me, baby. Help me. Help me, baby. When the beauty of the silent dream more, or I don't know how long A CIDADE NO BRASIL 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 A PORTAL DAS MALAS A CIDADE NO BRASIL 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 O LUCAS O LUCAS O LUCAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O LUCAS O LUCAS O LUCAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FESTAS O CIDADE NO BRASIL O LUCAS A CIDADE NO BRASIL O TECADE NO BRASIL madame Hoje a CIDADE NO BRASIL nombre Quando vocês tenho que ter um bem valor shows Aquila se ele Conheço o rato que usa sapato caro Conheço o rato que anda de carro importado Conheço o rato que vive engravatado Conheço o rato que desfila em bom mar Veneno, veneno do rato Pedra, pedra do sapato Veneno, veneno do rato Eu sou pedra do sapato Gente indiferente, gente inconsequente Tem de todo tipo de bandido a presidente Gente com cara de otário Gente inteligente e pensa diferente Veneno, veneno do rato Pedra, pedra do sapato Veneno, veneno do rato Eu sou pedra do sapato Vou comprar uma cola Uma cola de rato Pra prender a sola A sola do sapato Do sapato caro Que comprou o meu dinheiro Vou jogar esse rato Na boca do moeiro Veneno, veneno do rato Pedra, pedra do sapato Veneno, veneno do rato Eu sou pedra do sapato Veneno, veneno do rato Pedra, pedra do sapato Veneno, veneno do rato Pedra, pedra do sapato É isso aí, galera Banda Dito Branco Chegando aí Obrigado, Ronaldo Por poder participar desses 25 anos de banda É isso aí Essa música chama Quer Acabar Comigo Quero Acabar Comigo Porque eu falo o que eu digo Quero Acabar Comigo Porque eu falo o que eu vivo Quero Acabar Comigo Porque eu falo o que eu digo Quero Acabar Comigo Porque eu falo o que eu vivo Quero Acabar Comigo Tomei que querem, meu sangue, querem acabar comigo porque estou guardando Faço força, não adianta, não aguenta, corta, arrebenta Faço força, quero um corpo, quero ver quem aguenta Mas estou fazendo força pra não chorar Estou fazendo força pra não chorar Quero acabar comigo porque eu quero falar Quero acabar comigo porque querem me calar Quero acabar comigo, não querem deixar falar Quero acabar comigo porque eu ando com a razão Quero acabar comigo porque eu falo o que eu digo Quero acabar comigo porque eu falo o que eu vivo Quero acabar comigo, meio que querem, meu sangue Quero acabar comigo porque eu estou com a razão Quero acabar comigo porque eu falo o que eu digo Faço força, não adianta, não aguento, corta, arrebenta Faço força, quero um corpo, quero ver quem aguenta mais Estou fazendo força pra não chorar Estou fazendo força pra não chorar Quero acabar comigo porque eu quero falar Quero acabar comigo porque querem me calar Quero acabar comigo, não querem deixar eu falar Quero acabar comigo porque eu ando com a raizão Quero acabar com a raizão Quero acabar Quero acabar Quero acabar Quero acabar comigo Quero acabar com a raizão Ronaldo, valeu a força o nome dessa música E te agradecer muito por estar aqui junto comemorando essas bodas de prata São 25 anos de união dessa banda É tão difícil a gente estar no rock and roll hoje em dia É tão difícil a gente se manter e vocês estão há 25 anos E meu máximo de parabéns pra você Cara, muito obrigado, Ronaldão Valeu mesmo, hein? Valeu a força Gente, que musicão, hein? Queria agradecer também, queria agradecer a vocês pela participação aqui na live Tenho certeza que a mesma gratidão e tenho certeza que a mesma gratidão e assim, pessoalmente sou fã da banda, curto demais Então eu vou deixar vocês aí com mais uma música pra gente Dito Branco, tem aí mais coisa pra nós? Tenha um truquinho na manga Então vamos lá Você que faz da vida sua rotina Pega no pesado todo dia Que molha de suor sua camisa Enquanto canta sua rima Você que faz da vida sua rotina Pega no pesado todo dia Que molha de suor sua camisa Enquanto canta sua rima Persegue a dignidade dessa vida Dessa vida todo dia Todo dia Pra você que não quis propina Trabalhou duro todo dia Pra abençoar e proteger sua família Eu sei, meu velho é correria Matar um leão por dia Todo dia Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu Amor e o sangue derramado Valeu cada centavo Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu Amor e o sangue derramado Valeu cada centavo Você acorda na madrugada fria Sai no escuro, segue a trilha Foge do caminho fácil e da armadilha Olha pro céu, cabeça erguida Homem de fé, sabedoria Todo cansaço superado na família Não tem certeza do destino Faz o que é certo por instinto Vai, herói, amigo Dedica a vida pro seu filho Eu sei, meu velho é correria Matar um leão por dia Todo dia Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu A dor e o sangue derramado Valeu cada centavo Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu A dor e o sangue derramado Valeu cada centavo E eles fazem você acreditar Naquela política exercida Eles têm você acreditando Numa velha hipocrisia Eu queria acreditar em toda aquela gritaria Eu queria acreditar no que o cara me dizia Eu poderia fazer, você ia ver Eu poderia fazer, você ia entender Eu quero ver você dando o melhor que você Sim, você vai ver O que vai acontecer Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu A dor e o sangue derramado Valeu cada centavo Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu A dor e o sangue derramado Valeu cada centavo Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu A dor e o sangue derramado Valeu cada centavo Valeu a força que deu Valeu o suor que escorreu A dor e o sangue derramado Valeu cada centavo Valeu Ronaldão, obrigado aí, valeu O que é isso? O que é isso, bebido? Opa O bebido, como é que tá aí, bebido? Eu queria agradecer aqui o Dito Branco e a banda Ótimo show e que festa estamos fazendo aqui, hein, rapaziada Bom, agora eu vou voltar com o chat do YouTube aqui Que eu já tô de olho que a rapaziada Eu pedi pra rapaziada mandar Isso, vamos interagir com a rapaziada, bebida Vamos nessa Dito! Tava olhando aqui, Ronaldão Tem até uns amigos assim, o seu que joga truco com você Essas coisas todas aqui, hein Ah, tem uns mãos mal acabadas aí Deve ser o Léo, né? Também, também Deve ser o Léo O Capo Ó, queria mandar um beijo aqui Que tá acompanhando a live, esse show que estamos fazendo Leonardo Samos Ricardo Godói Esses caras tão tudo acompanhando aí Esses nomes aqui eu conheço Esses nomes aqui eu conheço Queria também mandar um beijo pra Angelita de Aparecida Aparecida aí, queria mandar um beijo Tá acompanhando a nossa live aqui Muito feliz, tal, de tá aparecendo E interagindo aqui Que eu tô de olho em todos vocês aqui Tô de olho aqui no... E essa camisa sua aí que eu vou falar de novo, hein? Ó, você tá falando muito dessa camisa aí É, eu não tenho, velho Não tenho, hein? Eu não tenho Essa aqui é minha, ó Tira o olho essa aqui, hein? Fiquei sabendo aí também que você tá com a camisa bonita Tá por aí Tá aqui, ó Essa aqui eu vou sortear, ó Não, não só essa como uma outra Que isso aqui foi de 88, Luquinha Você não era nem nascido, bebê Nossa, isso é bem antes, né? Não, você não era nem nascido Nem a Aninha também A Aninha também não era nem nascida Também não, que isso Mas eu vou sortear vocês aí Fiquem atentos Tem o... QR Code aí, né? Na tela Opa, fica esperto aí, rapaziada Aqui, ó Tem o QR Code aqui embaixo Pra ajudar na situação complicada aí Todo mundo tá precisando de ajuda E vamos, né? Tão fazendo essa live maravilhosa aqui pra vocês E vamos dar aquela ajuda aqui pra rapaziada É nóis Luquinha, você tá bem, bebido? Tô soltando, você vê, né? Você tá soltando Bom Menino do papai Ronaldão, eu tava olhando essa camisa aí Ela é de 88 Isso Bonita ela, né? Essa aqui tem história, velho Esse aqui foi o primeiro É que nem você tá fazendo agora aqui na nossa live Você tá todo pipocando E a Aninha também, né? Tão todo mundo pipocando E nessa época Essa aqui Nessa camisa aqui Nós fomos disputar a final com o Guarani lá em Campinas Muita gente não vai lembrar Porque o Neto falou assim Quando fez o gol aqui Fiquei aqui em São Paulo Contra o Guarani O Neto fez um gol de bicicleta em mim Ele falou Eu sou foda Eu sou foda Você já viu isso aí no YouTube? Pode procurar no YouTube aí Será que tem? Ele falou Aí depois nós fomos lá E ganhamos lá em Campinas E eu falei Ele é foda Mas eu levei o título Crack Neto Se cuida aí O Crack Neto tá vendo a gente Já mandou mensagem aqui Falou Meu, legal Esse rocão Você e a Aninha aí Rebentando Filho Cadê o Matheus? E o Matheus tá tímido Mas é pra chamar ele agora? É pra chamar ele agora? Como é que ele deve tá aí? O Matheus ele é Ele tá tímido Ele tá tímido Quem sabe Acho que já já ele aparece aí pra vocês Mas você já viu o pessoal falando aí com a gente? Tem mais gente aí interagindo? Tem tudo Pra vocês terem uma noção Acabei de ler uma mensagem agora Tão pedindo até Megadest já Isso é louco Isso aí calma Essa eu também gosto Mas tão pedindo Tô lendo aqui Vê se o pessoal vai pedir Elvis aí Elvis? É, eu passei numa loja Pra pegar uma roupa do Elvis E eu falei pro Juninho Falei Juninho Fazendo um final lá e tal Uma roupa do Elvis Mas tava tudo fechado É, difícil Aí eu cheguei lá O cara falou assim Você agendou? Eu falei não É tudo agendado hoje, né? Quem sabe é uma próxima Quem sabe é uma próxima aí Vem de Elvis Isso aí eu quero ver Você tá bem, Luquinha Rapaziada Você é o super-homem do papai, hein? Tá de ódio Rapaziada aqui tá mandando mensagem Vou dar uma olhada aqui na gola Ó, você é o claque quenta Do papai Que fome de duvido Aí, ó Rafael Venditti tá de olho aí Rafael Venditti Esse nome é o que eu meio que conheço E Aline também Beijo pra vocês Aline Benjamin Tá todo mundo olhando Queria mandar um beijo Pra todos vocês E Amarri Amarri também Também, é bem Amarri Amarri também, com certeza Tá todo mundo ligado aí E curtindo o rockão, né? Pelo amor de Deus aqui Mas, bom Vou voltar já já com o YouTube Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês Essa aqui Tava olhando aqui Essa busca aqui Tem história, hein? Bebido Onde está o rock'n'roll? Ronaldo e os impedidos Isso Onde está o rock'n'roll Cadê o romance De ser diferente De pôr a cabeça Pra funcionar Já vem tudo pronto Tudo na nossa frente Tá parecendo Tudo muito igual Eu me pergunto Onde está você? Com seu sorriso Onde está o amor? Onde estão os meus amigos? Onde está o rock'n'roll? 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 Rock'n'Roll guitar solo Eu me pergunto onde está você Com seu sorriso, onde está o amor Onde estão os meus amigos, onde está o Rock'n'Roll Rock'n'Roll Onde está o Rock'n'Roll Rock'n'Roll Onde está o Rock'n'Roll Rock'n'Roll Onde está o 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 Rock'n'Roll Só o meu irmão tem o Luazinho Meu Deus, é porque ele estava meio assim Torcendo para outros times E nós colocamos o Corinthians na vida dele Ele estava estranho, Lua Estava mudado O Ronaldo, eu acho que eu achei o Rock'n'Roll Você achou? Eu achei aqui O Eduardo Vaz Falou que o Rock'n'Roll Está lá na casa dele Mas eu acho que foi a gente que levou o Rock'n'Roll para lá Vamos mandar mais uma, Ronaldo? Então Especial Só deixa eu fazer o... O Juninho quer falar aqui Antes que a gente esqueça Agradecer a presença do Dito Branco O Dito foi... Foi incrível Eu agradeci porque foi linda A apresentação deles foi linda Você gostou, Aninha? Gostei demais, Ronaldo Eu quero que a... O Dito A... 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 Patrícia Camin E a Sandra Vão tudo para o inferno Por quê? Cantar desse jeito, velho Cantar desse jeito O que é isso? Vocês vão trabalhar na live Meu Deus Queria eu dar uma palhinha dessa Se eu dou uma... Eu sei assim, ó Se eu ouso cantar para vocês Eu acho que sai todo mundo da live É... Agora, o pessoal A gente convida O pessoal vem aqui E arrebenta a gente Por que isso? Espera aí, somos amigos, hein? Meu Deus Ah, Ronaldo Por que, Ronaldo? Você canta muito mal, né? É... Cantaram... Só vou dar um... Ele fala como se ele cantasse super mal Só vou dar mais uma...